Santaninha com a Fúria Musical Já na sexta-feira vamos deixar mais uma presença Lá na redeção do Clube do Juvenal E no sábado em Guaribas 2 Tudo ao som da Mega Companhia Musical Vamos nessa! Mega, Mega Companhia Musical Companhia Musical No quê? No comando do DJ Ronis Petra Arrepiando! Bonito! Como é que é? Você está totalmente ligado na sequência Do DJ Ronis Petra Ronis Petra O top de Urbano Santos Você está ligado Atenção aí a presença do presidente do bom município Parece aí pra cozinha, né? É descer pra cozinha É descer pra cozinha, deixa pra fora Você está totalmente ligado na sequência Do DJ Ronis Petra Ronis Petra O que? O nome é de Sérgio Brown Você está ligado na sequência Do DJ Ronis Petra Aí ó O Nis Petra Sérgio Brown O Tóquio Brasil O Sérgio Brown E chega junto O Sérgio Brown Aí ó Sérgio Brown O Sérgio Brown E chega pra roçar bonito É Mega É Esta é a Mega Companhia Musical Companhia Musical Ataque fundamental no Brasil É bom É o abraço daら Ele é de JJ Dibugações Chega lá no YouTube Vem 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 pra cá Vem pra coce bonito Essa é o Vasco da Pedra Que toca na sequência do vídeo O Espedra, o Espedra O top do Brasil E pra você do Goiama Alçada Rocinha A companhia musical Viva Azul O que? Aí ó Sérgio Brown Sérgio Brown Aplausos O abraço esperto Toma divinizão Sérgio Brown Sérgio Brown Sérgio Brown Sérgio Brown Sérgio Brown Deixa comigo Deixa comigo Esse é o DJ Ron Espedra Ron Espedra O top do Urbano Santos Você está ligado na sequência do DJ Ron Espedra Ron Espedra O top do Brasil E pra você bonito É mega A companhia musical Viva Azul Vem carregas Vem aí O som de pedras É você bonito É essa é a mega companhia musical Essa é mais uma pedra Que toca na sequência do DJ Ron Espedra Ron Espedra O top do Brasil Você tem um grande Que toca na sequência do DJ Ron Espedra O que? Você tem um forte Que coisa em um lugar O que? O que? É só em um lugar O show só começou devagarzinho para rapaziada, já já é um show de mistura aí, tá bom? É um festejo, tem que tocar de tudo para a rapaziada, e a gente agradece a cada um de vocês que está marcando presença para assistir o show da...